Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você. Por você, tanto assim, é por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Sem você, eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto, pode tudo transformar, pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais, seu amor. É por você que canto. Música É por você que canto. Música Pode tudo transformar, pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for. Música Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais, seu amor. Música É por você que canto. Música Música Amanhã estarei tão distante, vim aqui para me despedir. Música Mas não vou te esquecer um instante, nosso amor ninguém vai destruir. Música Música Ficar junto a ti eu não posso, deixar de te amar não consigo. Só te peço pra me esperar, voltarei pra te levar comigo. Música Pelos rumos incertos da vida, vou pensando nos carinhos teus. Música Mas já é hora da despedida, só me resta dizer adeus. Música Ficar junto a ti eu não posso, deixar de te amar não consigo. Só te peço pra me esperar, voltarei pra te levar comigo. Música Pelos rumos incertos da vida, vou pensando nos carinhos teus. Mas já é hora da despedida, só me resta dizer adeus. Música 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 Te amei e te amo, te amarei. Te amarei para sempre, te amarei. Pode tudo mudar neste mundo, que eu não vou deixar de te amar. Música 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 Mais ficar Deste jeito assim Filha Você chega Você sai Nem se lembra Que tem pai Não liga mais pra mim Chorei de alegria Quando vi você nascendo Hoje choro de tristeza Vejo você se perdendo Você não pode Fazer isto comigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Filha Tudo tem o seu limite Por favor acredite Você é tudo que eu quis Filha Reconheço meus defeitos Respeito seus direitos Quero ver você feliz Quero ver você feliz Chorei de alegria Quando vi você nascendo Hoje choro de tristeza Vejo você se perdendo Você não pode Você não pode Fazer isto comigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Quero ser o seu amigo Me peça pra ficar Sem comer e sem dormir Eu ficarei Me peça o céu e a terra Pois até o impossível Eu te darei Faça o seu amigo Faça o que você fizer Peça o que você quiser Nada eu te negarei Por favor só não me peça Pra deixar de te querer Porque jamais eu deixarei Você apareceu E fez da minha vida O que bem quis Me envolveu Com teus abraços Guiou todos os meus passos Me fez feliz E agora você vem Dizendo que entre nós Tudo acabou e vai embora Fez de mim o seu brinquedo E depois de bem usado Enjoou e jogou fora Você apareceu E fez da minha vida O que bem quis Me envolveu Me envolveu Com teus abraços Guiou todos os meus passos Me fez feliz E agora você vem Dizendo que entre nós Tudo acabou e vai embora Dizendo que entre nós O que bem usado Enjoou e jogou fora Enjoou e jogou fora Dizendo que entre nós Desde mim o seu brinquedo E depois de bem usado O seu amor O seu amor mexeu demais comigo Feliz Feliz agora eu sigo Te amando tanto assim E quanto mais você me acima E o nosso amor se faz E o nosso amor se faz Sem ter hora nem lugar Então eu vou Você vem ainda mais Só você me satisfaz Com seu jeito de me amar O seu amor se faz O seu amor mexeu demais comigo Feliz agora eu sigo Te amando tanto assim E quanto mais você me acaricia Mas eu quero noite e dia Ter você perto de mim Cada vez o seu me traz Uma sensação de paz Tão gostosa de provar Então eu vou Você vem ainda mais E o nosso amor se faz Sem ter hora nem lugar Então eu vou Você vem ainda mais Só você me satisfaz Com seu jeito de me amar Cada vez o seu me traz Uma sensação de paz Tão gostosa de provar Então eu vou Então eu vou Você vem ainda mais E o nosso amor se faz Sem ter hora nem lugar Então eu vou Você vem ainda mais Só você me satisfaz Com seu jeito de me amar Só você me satisfaz Com seu jeito de me amar Só você me satisfaz Com seu jeito de me amar Quem me vê assim sorrindo Pensa que eu sou feliz Pensa que eu sou feliz Pensa que eu tenho tudo Que na vida sempre quis Quem me vê assim cantando Quem me vê assim cantando Pode até imaginar Que eu não tenho problemas Nem motivos pra chorar Mas encanto é pra disfarçar Meu sorriso me ajuda a viver Quem conhece a minha história Sabe quanto eu vivo a sofrer Quem conhece a minha história Quem conhece a minha história Quem conhece a minha história Sabe quanto eu vivo a sofrer Os caminhos desta vida São repletos de surpresas Alegrias para muitos Para outros Para outros São tristezas Cada um segue seu rumo Ninguém foge da verdade O que tem que acontecer Acontece mais cedo ou mais tarde Mas encanto é pra disfarçar Mas encanto é pra disfarçar Meu sorriso me ajuda a viver Quem conhece a minha história Sabe quanto eu vivo a sofrer Quem conhece a minha história Sabe quanto eu vivo a sofrer Quem conhece a minha história Mas encanto é pra disfarçar Mas encanto é pra disfarçar Meu sorriso me ajuda a viver Quem conhece a minha história Sabe quanto eu vivo a sofrer Quem conhece a minha história Quem conhece a minha história Sabe quanto eu vivo a sofrer Quem conhece a minha história Sabe quanto eu vivo a sofrer Bom mesmo é ganhar um beijo teu Te ouvir Poder sentir Teu corpo junto ao meu Teu corpo junto ao meu Pintar um mundo só para nós dois Ser feliz E não mais pensar E não mais pensar No que virá depois Deixar a paz desses momentos Deixar a paz desses momentos Embalar os sonhos meus Igual a um pássaro voar No céu azul Dos braços teus No céu dos braços teus Fazer de ti Fazer de ti meu anjo protetor Balançar ao som do mar Nas ondas desse amor Nas ondas desse amor Em cada gesto meu te merecer Me abrigar Sob essa luz Do nosso bem querer Deixar a paz desses momentos Deixar a paz desses momentos Embalar os sonhos meus Igual a um pássaro voar No céu azul Dos braços teus No céu dos braços teus Um, um, um Deixar a paz nesses momentos Embalar os sonhos meus Toda vestida de branco no meio da sala Cantava, dançava, brincava e batia planos Mas o destino acabou com seu lindo sonho Logo no dia da festa de seus quinze anos Quando saiu ao portão para se despedir De alguns convidados que iam partir Sorrindo acenava sem pensar em nada Vejam que triste surpresa lhe aconteceu Foi tão de repente Ninguém percebeu Que a linda menina Foi raptada Dentro de casa a festa continuava Entre parentes e amigos Convidados normais Quando notaram a falta Daquela menina Pra se fazer qualquer coisa Era tarde demais Dentro da noite saíram a procurar Por todos os lados Seu nome a chamar E a festa chegou a um triste final Quando alguém amizou Da beira da estrada Seu corpo estendido A roupa arrasada Sozinha sem vida Lá no Matagal Eu quero te dar Eu vim pra voltar logo Mas acabei ficando Deixei na minha terra Muita gente me esperando Aqui nada deu certo Mas eu não quis voltar de mãos vazias E assim o tempo foi passando Longas noites, longos dias Quanta saudade Quanta saudade Quanta saudade Quanta saudade Parece que foi ontem Mas meus sonhos de menino Ficaram tão distantes Caprichos do destino Mas tenho esperança De ser feliz Ver tudo o que sonhei Poder voltar à minha terra E ver as coisas Que lá deixei Quanta saudade 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 Esta noite eu sonhei que meu bem tinha faltado Com o mesmo carinho nada tinha mudado Mas vi quando acordei que não era verdade Virei o travesseiro e chorei de saudade Virei o travesseiro e chorei de saudade Relembrei aquele dia Quando nós nos conhecemos Relembrei os bons momentos Em que nós nos pertencemos Mas tanto tempo passou Você foi pra voltar E nunca mais voltou Sem você minha vida não tem mais valor Nada sei, nada sou sem você Meu amor Mas tenho esperança Que você vai voltar Nunca mais Você foi pra voltar E nunca mais voltou Você foi pra voltar E nunca mais voltou Eu quero a luz deste sol Queimando também meu rosto Queimando também meu rosto Eu quero queimando também meu rosto Eu quero que a felicidade seja constante Quero ter a todo instante um sorriso de alguém Eu quero que o paraíso Eu quero que o paraíso seja na terra também Eu quero que o paraíso seja na terra também Eu quero que a felicidade Eu quero a luz deste sol Eu quero que a felicidade seja grande Quero ter, a todo instante, o sorriso de alguém. Eu quero ser bastante forte quando for preciso. Quero que o paraíso seja na terra também. 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 Pra fazer o meu caminho. No calar dos braços ter. Voltei aqui Pra te ver uma vez mais. Deixei tudo para trás E vim correndo te encontrar. Voltei aqui Porque eu já não podia Ficar nele por mais um dia Sem te ver e te abraçar. Voltei aqui Pra ficar só mais um pouco De amar igual um louco E depois dizer adeus Mas voltarei Pra levar o amor de comigo Pra fazer o meu abrigo Pra fazer o meu abrigo No calor dos braços teus Voltei aqui Voltei aqui Pra ouvir a tua voz Falar muito sobre nós E decidir o que fazer Voltei aqui Voltei aqui Voltei aqui Pra matar esta saudade Pra matar esta vontade Que eu sinto de te ver Voltei aqui Pra ficar só mais um pouco De amar igual um louco E depois dizer adeus Mas voltarei Pra levar o amor de comigo Pra fazer o meu abrigo Pra fazer o meu abrigo No calor dos braços teus Voltei aqui Voltei aqui Voltei aqui Quando anoitece Tudo entristece Em volta de mim Sem ter seu carinho Tão triste sozinho Não posso mais viver assim Vem amor Volte só sei te esperar Vivo sonhando contigo Teus braços é o meu lugar Vem amor Volte só sei te esperar Vivo sonhando contigo Teus braços é o meu lugar Toda a ternura Que existe no mundo Guardei pra te dar Sonhando acordado Sofrendo calado Não vejo a hora Não vejo a hora De você chegar Vem amor Vem amor Volte só sei te esperar Vivo sonhando contigo Teus braços é o meu lugar Vem amor Vem amor Volte só sei te esperar Vivo sonhando contigo Teus braços é o meu lugar Teus braços é o meu lugar Vem amor Sonhando contigo Sonhando contigo Teus braços é o meu lugar Teus braços é o meu lugar Gosto Eu gosto dela Não posso mais Viver sem ela Quero Adormecer E amanhecer Nos braços dela Só ela Só ela me diz As palavras Que gosto de ouvir Só ela me faz Tanta coisa Que eu quero sentir Só ela consegue Acabar com esta solidão Só ela preenche O vazio do meu coração Eu gosto dela Eu gosto tanto dela A minha vida Não tem sentido Sem ela Só ela me diz Essas palavras Que gosto de ouvir Só ela me faz Tanta coisa Que eu quero sentir Só ela consegue Acabar com esta solidão Só ela preenche O vazio do meu coração Eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto tanto dela A minha vida Não tem sentido Sem ela Eu gosto dela Eu gosto tanto dela A minha vida Não tem sentido Sem ela Eu gosto dela Eu gosto tanto dela A minha vida Não tem sentido Vem Vem Dê a sua mão Deixe a razão Decidir por nós Vem Para que deixar O tempo passar E seguirmos sós Vem Quero lhe entregar Todo imenso amor Que eu guardei Para lhe dar Eu quero chegar Em casa E ver você Correr Acariciar Seu corpo Na hora Na hora De dormir Me perder Nestes Teus braços Esquecer Até De mim Beijar Estes Teus lábios Te amar Até o fim Vem Vem Quero lhe entregar Quero lhe entregar Todo imenso amor Que eu guardei Para lhe dar Eu quero chegar Em casa E ver Você sorrir Acariciar Seu corpo Na hora De dormir Me perder Me perder Nestes Teus braços Me esquecer Até De mim Beijar Estes Teus lábios Te amar Até o fim Te amo Te amo Te amo Te amo Te dar I T Grupo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu Te amo Te amo Te amo Tem amor cinou Não Me esquecer É o que vivo fazendo Dizer que te amo Eu digo a todo momento Você não sai Do meu pensamento Você não sai Do meu pensamento Eu não vou mais tentar Te arrancar no meu peito Sei que não existe jeito Você me enfeitiçou Eu não vou mais buscar O calor de outros braços Nem ocupar os espaços Que um dia você deixou Dizer que te amo Eu digo a todo momento Você não sai Do meu pensamento Você não sai Do meu pensamento Eu não vou mais tentar Te arrancar no meu peito Sei que não existe jeito Você me enfeitiçou Eu não vou mais buscar O calor de outros braços Nem ocupar os espaços Que um dia você deixou Eu não vou mais tentar Te arrancar no meu peito Sei que não existe jeito Que você me enfeitiçou Eu não vou mais buscar O calor de outros braços Faz muito tempo Que eu não sei notícia sua E a minha vida Tão vazia continua Naquelas nossas horas De felicidade Restou apenas Minhas incerteza E saudade Ai, meu bem A alegria Que eu tinha de viver Ai, meu bem Estou sentindo O corpo a pouco se perder Pra te esquecer Eu já fiz tudo o que podia Mas eu te quero muito mais A cada dia Sem ter você Eu simplesmente não existo Mas desistir do seu amor Eu não desisto Ai, meu bem A alegria Que eu tinha de viver Ai, meu bem Estou sentindo O corpo a pouco se perder Talvez, quem sabe Um dia você vai voltar E essa tristeza E essa tristeza Logo vai se acabar E a incerteza Então não vai mais existir E de mãos dadas Juntos vamos prosseguir Ai, meu bem Ai, meu bem A alegria Que eu tinha de viver Ai, meu bem Estou sentindo O corpo a pouco se perder Ai, meu bem Estou sentindo O corpo a pouco se perder Ai, meu bem A alegria Que eu tinha de viver Ai, meu bem Estou sentindo O corpo a pouco se perder Ai, meu bem Ai, meu bem Mentira Mentira Que você não me amava Que você me enganava Me fazendo de tolo Me fazendo sofrer Porém agora Se quiser ir embora Eu não vou impedir Nem de amor Vou morrer Eu não quero piedade Eu não quero favor Prefiro morrer de saudade Do que ser mendigo de amor Prefiro morrer de saudade Do que ser mendigo de amor Mentira Era tudo mentira Depois de tanto tempo Foi que eu percebi Mentira Era tudo mentira Somente agora Foi que eu descobri Foi que eu descobri Eu não quero piedade Eu não quero favor Prefiro morrer de saudade Do que ser mendigo de amor Prefiro morrer de saudade Do que ser mendigo de amor Prefiro morrer de saudade Do que ser mendigo de amor Prefiro morrer de saudade do que ser mendigo de amor Prefiro morrer de saudade do que ser mendigo de amor Faz tanto tempo que vivo tão sozinho Sem amor e sem carinho, à procura de alguém Alguém que tenha mais ou menos minha idade Para dar felicidade e ser feliz também Procura-se uma mulher meiga e sincera Que por alguém também vive a esperar Procura-se uma mulher bem carinhosa Não precisa ser rica nem bonita Mas tem que ter muito amor pra dar Não ter ciúmes Estar sempre bem disposta Ter pra tudo a resposta Gostar de flores no jardim Ter sempre um sorriso Quando eu estiver triste Se este alguém a casa existe Escreva-se uma mulher meiga e sincera Que por alguém também vive a esperar Procura-se uma mulher bem carinhosa Não precisa ser rica nem bonita Mas tem que ter muito amor pra dar Procura-se uma mulher meiga e sincera 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 Então precisa ser rica nem bonita Mas tem que ter muito amor pra dar E procura-se uma mulher meiga e sincera Mentirosa, você vai se arrepender Mentirosa, a verdade vai aparecer Mentira tem pernas curtas, não leva a nenhum lugar Você vai ficar sozinha, sem ninguém pra você enganar Mentirosa, você vai se arrepender Mentirosa, a verdade vai aparecer Você dizia que me amava, que me queria Que me adorava, mas tudo isso não era verdade Você me enganava, sem ter piedade Mentirosa, você vai se arrepender Mentirosa, a verdade vai aparecer Não quero nenhuma vingança Eu posso até lhe perdoar Mas nossos erros aqui na terra Na terra mesmo temos que pagar Mentirosa, você vai se arrepender Mentirosa, a verdade vai aparecer Mentirosa, você vai se arrepender Mentirosa, a verdade vai aparecer Mentirosa, você vai se arrepender Mentirosa, a verdade vai aparecer Mentirosa, você vai se arrepender A certeza do seu amor Cairia em seus braços Como cai o sereno na flor Sem você não existe alegria Sua tristeza comigo mora Se eu tiver você algum dia Jogarei esta tristeza fora Você é tudo o que eu sonhei A imagem do amor que eu fiz Para sempre lhe amarei Só você pode me fazer feliz Só você pode me fazer feliz Sem você não existe alegria Sua tristeza comigo mora Se eu tiver você algum dia Jogarei esta tristeza fora Você é tudo o que eu sonhei A imagem do amor que eu fiz Para sempre lhe amarei Só você pode me fazer feliz 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 Quando ouço esta canção Tenho logo a impressão Que estou vendo você Às vezes tento disfarçar Mas não dá mesmo pra negar Tudo faz lembrar você Então recordo com ternura Tudo aquilo que fizemos Fecho os olhos e revivo Momentos lindos que tivemos E foram tantas as promessas Era só felicidade Momentos lindos que agora Quase me matam de saudade Tanto tempo se passou Tudo se modificou Mas não te esqueci Que vontade de te ver Te amar para valer Mas não estás aqui Então eu chamo por seu nome Quase que me desespero E quanto mais o tempo passa Mais ainda eu te quero Sem ter você eu não resisto Você aos poucos me enlouquece E esquecer é impossível Pois quem ama não esquece Então eu chamo por seu nome Quase que me desespero Quase que me desespero E quanto mais o tempo passa Mais ainda eu te quero Sem ter você eu não existo Você aos poucos me enlouquece Que esquecer é impossível Pois quem ama não esquece Sem ter você eu não existo Você aos poucos me enlouquece Que esquecer é impossível Dizem que o tempo apaga tudo Dizem que o tempo faz e desfaz Eu sei apenas que o tempo passa E a cada dia eu te quero mais Eu sei apenas que o tempo passa E a cada dia eu te quero mais Vem amor em que o tempo for Estarei a te esperar Vem eu sei nem o tempo vai Conseguir esse amor apagar Dizem que o tempo passa depressa Dizem que o tempo parece voar Eu sei apenas que o tempo passa Mas nosso amor pra sempre vai durar Eu sei apenas que o tempo passa Mas nosso amor pra sempre vai durar Vem amor em que tempo for Estarei a te esperar Vem eu sei nem o tempo vai Conseguir esse amor apagar Dizem que o tempo passa Dizem que o tempo passa depressa Dizem que o tempo parece voar Eu sei apenas que o tempo passa Dizem que o tempo passa Mas nosso amor pra sempre vai durar Vem eu sei nem o tempo passa Vem amor em que tempo for Estarei a te esperar Vem eu sei nem o tempo vai Conseguir esse amor apagar Vem amor em que tempo for Estarei a te esperar Vem eu sei nem o tempo vai Com ar escrevo amor Com ar escrevo paixão Com ar escrevo você Dentro do meu coração Com ar escrevo amor Com ar escrevo paixão Com ar escrevo você Dentro do meu coração Com ar escrevo você Com ar escrevo amor E me desespero Como eu te quero Meu bem Com mais escrevo amor Com pê escrevo paixão Com pê escrevo você Dentro do meu coração Com a escrevo amor Com pê escrevo paixão Com pê escrevo você Dentro do meu coração Para ver você eu farei Tudo que você desejar Você faz todo Maravilhoso Como é gostoso Já mais Como é gostoso Já mais Como é gostoso Já mais Já mais Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma